E aí, galera, tudo beleza? Questão do Albert Einstein, 2023, discursiva. Olha só. Em uma viagem, um veículo de mil quilogramas passou pelo trecho ABCD da rodovia mostrada em uma visão superior da figura. Os trechos AB e CD são retilíneos e têm comprimento L. O trecho BC é circular de raio de curvatura R. O gráfico, fora de escala, mostrou como variou a velocidade escalar desse veículo em função do tempo ao longo do trecho ABCD da rodovia. Vamos lá. Calcule a intensidade da aceleração escalar do veículo em metros por segundo ao quadrado no trecho BC. Em seguida, calcule o trabalho em joules realizado pela resultante das forças que atuam sobre o veículo entre os pontos A e D. No item A, ele quer saber simplesmente o módulo da aceleração escalar, ou seja, o módulo da variação de velocidade pela variação de tempo. E nós temos essas informações no próprio gráfico. Entre B e C, observe que as velocidades foram quais? Entre B e C, velocidade 20 e 10. Módulo de 10 menos 20 sobre o intervalo de tempo, que vai de 6 a 14. Então, aqui, gente, o módulo dessa aceleração vai ser quanto? 10 oitavos. E 10 oitavos é o mesmo que 1,25 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Só isso. Em seguida, ele quer saber o trabalho realizado entre os pontos A e D. No caso aqui, nós temos três segmentos. No primeiro segmento, que vai de A até B, não houve variação de velocidade. Não houve variação de energia cinética. Então, o trabalho é zero. Nesse trecho CD, o trabalho também é zero, porque não teve variação de velocidade. É só ver no gráfico. De A para B, velocidade constante. De C para D, velocidade constante. Não teve trabalho. Onde é que vai ter trabalho? Vai ter trabalho de B para C. Mas, pessoal, eu ouvi dizer que, nesse caso aqui, o trabalho é zero. Bom, o trabalho da força radial. Ou seja, o trabalho da força centrípeta. Além da força centrípeta, você tem uma força tangencial. Como é que eu sei disso? Muito fácil. Ora, se a velocidade está variando, é porque tem uma componente tangencial. E é essa componente tangencial que vai realizar o trabalho, tá bom? Sendo que, de A para B, o trabalho é zero. Não houve variação de energia cinética. Mesma coisa acontecendo de C para D. E o trabalho de BC é muito fácil. De B para C, você vai pegar a variação de energia cinética. A massa é 1.000. Então, 1.000 dividido por 2 dá 500. Velocidade em C é 10² menos 20². Você vai ter 500 vezes menos 300. E, portanto, você vai ter menos 15 seguido por 4 zeros. Ou, em notação científica, menos 1,5 vezes 10⁵ joules. Professor, eu preciso deixar esse menos? Precisa? Porque houve uma redução de energia cinética. Ou seja, trabalho de forças resistivas, tá bom? Deixa aí o menos. Bom, esse foi o item A. No item B, ele quer saber em que instante o veículo passou pelo ponto D. Inicialmente, nós sabemos que no trecho de C para D, ele manteve uma velocidade constante. De quanto? De 10. Está no gráfico. Então, eu preciso saber qual é a distância que ele percorreu. Ou seja, quanto vale esse L? E para descobrir esse L, vai ser muito fácil. Ora, o L vai ser a velocidade no trecho de A para B. Por exemplo, velocidade AB vezes o intervalo de tempo correspondente. Quanto é que é a velocidade de A para B? A pessoa diz que era 20. E quanto tempo levou? Segundo o gráfico, de 0 a 6, 6 segundos. Então, esse trecho L vale 120 metros. É esse mesmo trecho que ele vai percorrer de C para D, tá bom? Então, aqui, gente, o ΔS de C para D vai ser a velocidade de C para D vezes o intervalo de tempo de C para D. Ora, o trecho eu já sei. É 120. A velocidade está no gráfico, 10. E o intervalo de tempo? De 14 até D. Ou seja, instante final menos instante inicial, que era 14, né? Joga esse menos 14 para o outro lado. Você vai encontrar o TD igual a 26 segundos. Beleza, prof. Eu só estou preocupado com o restante do item B. Calma. O restante do item B está tranquilo também. Bom, galera, para descobrir o raio de curvatura, veja o seguinte. De B para C, olha só, graficamente, de B para C, esse veículo percorreu uma distância que é dada por essa área. A distância percorrida de B para C é numericamente igual àquela área. E quanto é que é aquela área, professor? Bom, trapéz, né? Base maior 20, mais base menor 10, vezes a altura, que é o intervalo de tempo, de 6 para 14 é 8, dividido por 2, dá 120. Ou seja, 120 metros é o tamanho do trecho de B para C. Note que esse trecho tem ângulo 60 graus. E aí, galera, de maneira muito simples, esse trecho de B para C, ele corresponde a 1 sexto de todo o movimento. Como assim, professor? 1 sexto. Porque 60 graus não é 1 sexto de 360. Então, esse trechozinho aqui de 60 graus é 1 sexto de 1 volta. Então, eu vou dizer assim, 1 sexto de 1 volta, que é 2π raio, é igual a 120. Ora, eu sei que esse π vale 3, né? Ele falou aqui, ó. Então, esse 2π vai com 6. Galera, olha que bacana. O nosso raio de curvatura vai ser exatamente esses 120 metros. Beleza? Uma questãozinha legal, bacana. Então, pronto. 120 metros é a resposta do item B. Galera, quem curtiu essa resolução, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o nosso próximo vídeo. Valeu!